Bem-vindos a mais um vídeo do canal NP Entretenimento. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as novidades. Vamos ao vídeo de hoje. Resumo de Orgulho e Paixão, capítulo 44. Quarta-feira, 9 de maio. Emma diz a Lídia que todos estão em São Paulo à sua procura. O iráporo se desespera e se apressa em deixar um hotel com Lídia. Elisabetta incentiva Jane a conversar com Camilo sobre o futuro dos dois. Jane afirma a Camilo que prefere morar no cortiço a viver dos favores de amigos. Rômulo revela para Cecília a história sobre a morte de Josefine e Fanny Elvi. Camilo declara seu amor por Jane e decide viver no cortiço. Januário e Ernesto apoiam Camilo. Mariana tenta saber mais. Sobre o lado aventureiro de Brandão. Darcy e Charlotte lamentam com Elisabetta a nova fuga de um iráporo. Ofélia sofre com a falta de notícias sobre Lídia. Stilling questiona o barão sobre a foto de sua avó, que encontrou na casa do fazendeiro. O iráporo esconde Lídia em um bordel. Aurélio procura Julieta. Darcy e Elisabetta se beijam. Cecília se apavora com uma visão misteriosa. Por hoje é só. Deixe seu gostei e seu comentário. Obrigada e até o próximo vídeo.